O que é o direito administrativo? A teoria do ato administrativo. É claro que não é só teoria, vamos conversar sobre alguns dispositivos normativos também, tá joia? É um assunto importante, importante para conhecer outros temas do direito administrativo e também bastante exigido em concurso público, tá ok? E a gente tem que começar, é óbvio, conceituando o ato administrativo e entendendo o que são os requisitos do ato administrativo, tá ok? Então essa daqui, nosso primeiro encontro sobre ato administrativo, então vamos lá. Tá? Ato administrativo. Para começar essa conversa, pessoal, tá aqui o nosso tema então, conceito e requisitos. Como isso daqui é uma teoria base do ato jurídico, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, tem uma coisinha chamada mundo dos fatos. Tipo assim, galera, o que é que é o mundo dos fatos? O mundo dos fatos é onde as coisas acontecem, é o nosso dia a dia. Tudo tá ali acontecendo. O nosso legislador vai pegar e criar normas jurídicas, separando do mundo dos fatos. Separando não, não é? Escolhendo, dentre os fatos que acontecem, situações de relevância. Um bom exemplo, para entender isso, é a diferença entre namoro e casamento, não é? Todo mundo sabe o que é namorar, todo mundo sabe o que é casar, tá joia? Namorar é legal, é gostoso, beleza? Namorar é uma situação fática. Tá no mundo dos fatos. Ok, por que que namorar não está no mundo jurídico? Não é algo relevante para o direito? Porque o legislador entendeu que não vale a pena, não é interessante para o mundo jurídico criar regras sobre o namoro. Ainda bem, né, pessoal? Por favor. Agora, se você for ler o Código Civil, vai encontrar dezenas de artigos sobre casamento. Então, olha só, tanto namoro como casamento são situações fáticas. Tá no mundo dos fatos. O legislador, com as suas normas jurídicas, pegou o casamento e trouxe para o mundo do direito. Então, essas normas jurídicas aqui, pessoal, criam o mundo jurídico, o mundo das leis. E isso é importante para entender onde se inserem os atos administrativos, que são espécies de atos jurídicos. Para entender bem isso, eu vou lá na teoria do fato jurídico, tá? Que aqui no Brasil foi melhor estudada, mais detalhada pelos civilistas, em especial Pontes de Miranda, tá ok? Então, é uma teoria mais lá do direito civil, mas ela é importante aqui para a gente no direito administrativo. Vou trazer para vocês um quadro de classificação dos fatos jurídicos. O que é que são os fatos jurídicos? Esse quadro aqui, tá vendo, gente? Onde tem mundo jurídico, são os fatos do nosso dia a dia, os fatos que acontecem, que o legislador resolveu trazer para o mundo do direito. Hipóteses, portanto, jurídicas. Daí começa assim. Tudo que está no mundo jurídico, nós vamos chamar de fato jurídico lato senso. Tudo que tem relevância para o mundo do direito, nós vamos chamar de fato jurídico lato senso. Lato senso significa em sentido amplo. Como é que a gente sabe que algo tem relevância para o direito? O legislador foi lá e fez uma norma sobre isso. Às vezes não tem norma jurídica, não é? Daí vai o poder judiciário interpretando outras normas jurídicas, traz para o mundo do direito alguma situação, algum fato. Tem esse fato jurídico. Imagina tal situação onde não exista a vontade humana manifestada. Nós vamos chamar isso de fato jurídico estrito senso. O que é que é um fato jurídico estrito senso? Uma situação jurídica onde não há a manifestação de vontade. Exemplo, a passagem do tempo. A passagem do tempo traz reflexos para o direito. Prescrição, decadência, preclusão, aposentadoria. Ou seja, a passagem do tempo, sim, ela é importante para o direito. E a passagem do tempo não depende da nossa vontade. Isso é um fato jurídico estrito senso. O que seria um ato fato? O ato fato jurídico é uma situação em que até existe a vontade de manifestar algo, a vontade humana, mas ela é irrelevante para o direito. E daí agora a gente vai para o ato jurídico lato senso. O que é o ato jurídico lato senso? O ato jurídico lato senso é um fato jurídico em que a manifestação de vontade é essencial. O ato jurídico, portanto, é manifestação de vontade com relevância jurídica. E esse ato jurídico, que eu estou chamando aqui de lato senso, ele vai ser dividido. Então, qual é a diferença entre ato jurídico e fato jurídico estrito senso? O fato jurídico estrito senso, temos uma situação de relevância para o direito, onde não há a vontade humana manifestada. Exemplo, prescrição. Ato jurídico. O ato jurídico, há a presença da vontade humana. Exemplo, contratos e atos administrativos. Então, vamos pegar esse ato jurídico lato senso e vamos dividi-lo em ato jurídico estrito senso e negócio jurídico. Por que eu coloquei o ato jurídico estrito senso? É porque é ali no ato jurídico estrito senso que nós vamos encontrar o ato administrativo. Qual é a diferença do ato jurídico estrito senso para o negócio jurídico? O ato jurídico estrito senso é manifestação unilateral de vontade. Enquanto que o negócio jurídico, além de ser uma manifestação bilateral ou plurilateral, ainda permite uma adequação, uma modulação dos efeitos jurídicos. Então, o que é o ato jurídico estrito senso? Manifestação unilateral de vontade, onde não há uma modulação de efeitos jurídicos. E é ali no ato jurídico estrito senso que nós vamos encontrar o ato administrativo. Então, vamos pegar agora esse quadro que vem lá do direito civil e trazer para o direito administrativo. Onde está fato jurídico, a gente vai colocar fato da administração. Onde estava fato jurídico estrito senso, a gente coloca fato administrativo. O pessoal do direito administrativo não dá importância para os atos fatos. Onde estava escrito ato jurídico, a gente coloca ato da administração. E vamos subdividir o ato da administração em ato administrativo e contrato administrativo. Beleza? Então, dentro dessa classificação, a gente consegue entender a natureza jurídica do ato administrativo. O ato administrativo é um ato jurídico. Por ser ato jurídico, é fato jurídico. E ele é um ato jurídico unilateral. Portanto, vai ser a manifestação de vontade unilateral da administração pública. Diferentemente dos contratos administrativos, onde teremos manifestações bilaterais ou plurilaterais. O contrato administrativo é estudado lá na lei de licitações. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá agora pegar os conceitos da doutrina, não é? Vamos lá nos livros. Um conceito de Eli Lopes Meirelles. Ato administrativo, toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos. Ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Esse conceito de Eli Lopes Meirelles, quero emendar outro conceito aqui, Maria Silvia Zanello de Pietro. O fato descrito na norma legal que produz efeitos no campo do direito administrativo. Beleza, pessoal? Então, o seguinte, o que a gente tem que focar aqui? Esses conceitos, principalmente esse conceito de Eli Lopes Meirelles, muito utilizado em concurso público, tá ok? Para tentar confundir vocês, eles vão trocar unilateral por bilateral, por exemplo. Foca nisso, que o ato administrativo é manifestação unilateral da vontade da administração pública, da vontade do Estado. Quando a gente for falar de manifestação bilateral, de um lado vai ter a administração pública e de outro lado um contratante. Daí estamos lá nos contratos administrativos, que é um outro assunto, é uma outra disciplina. Beleza, gente? Conceito é isso. Daí agora é o seguinte, baseado nesse conceito, a doutrina nos traz requisitos do ato administrativo, muito comum nos editais de concurso aparece lá esse tópico, né? Requisitos do ato administrativo. Sinônimo para requisito, elemento ou pressuposto. Então, requisitos, elementos ou pressupostos do ato administrativo. São cinco, aqui vão eles então. O primeiro requisito é o agente. Quem é o agente? É aquele que faz o ato. O segundo requisito é a forma. Como esse agente faz o ato? Como ele faz o ato? O terceiro requisito é a finalidade. Para que ele faz esse ato? O quarto requisito é o motivo, porque é que ele fez o ato. E o quinto e último requisito, o objeto, que é o conteúdo do ato administrativo. Grava esses requisitos. Lembra que você pode chamar esses requisitos também de elementos ou de pressupostos, tá ok? Então nós temos que ter uma pessoa, o agente que faz o ato. Você vai encontrar nos livros, às vezes, no lugar de agente, a palavra competência. Competência é a qualidade desse agente. Mas é muito comum nos livros, tá? Ao invés de agente, aparecer a palavra competência ou a palavra sujeito. Então é a competência, o sujeito ou o agente público, beleza? A forma como ele faz. A finalidade. O motivo e o objeto. Grava esses cinco requisitos. Tá joia? Antes de explicar rapidamente cada um desses cinco requisitos, eu quero que você saiba o seguinte. Na teoria do ato jurídico, nós estudamos o ato jurídico, e o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, em três planos distintos, tá? Os planos são os seguintes. Temos o plano da existência, que é isso que a gente está fazendo aqui, estudar os elementos do ato. E daí temos o plano de validade, que são qualidades essenciais do ato, onde nós vamos verificar os vícios do ato. Vai ser uma outra aula, tá? Validade e invalidade do ato. E temos a eficácia do ato, que na verdade é o objeto do ato, que é a transformação que este ato jurídico, ato administrativo, produz no mundo jurídico, tá ok? Então, funciona o seguinte. Vou lá, um agente público faz um ato administrativo. Se ele fez, se ele criou o ato, o ato existe. E o ato administrativo existe para gerar um efeito jurídico. Nós vamos encontrar o efeito jurídico no objeto, no conteúdo desse ato, que é a transformação no mundo jurídico, a criação, a modificação ou a extinção de direitos. Então, exemplo, o ato de nomeação. Foca nesse ato, né? Você está estudando para concurso, vai acontecer isso, você será nomeado, você será nomeada. O ato administrativo de nomeação de você. Esse ato cria uma situação jurídica, beleza? E futuramente na sua carreira, você será promovido, você será promovida. Promoção gera uma alteração na situação jurídica, legal? E um dia vai se aposentar. A aposentadoria encerra essa relação jurídica. Então, olha só, criei, modifiquei e extingui relação jurídica. Isso é a eficácia do ato administrativo, de qualquer ato jurídico, na verdade, tá ok? Vamos encontrar essa eficácia no objeto do ato administrativo. Agora, para que tenha efeito, primeiro o ato tem que existir, ele tem que ter sido criado. E daí esse meio termo ali, gente, a validade, vai ficar para um outro encontro, tá ok? Vamos lá então nesses requisitos de existência do ato, um pouquinho de cada um deles. Começando então com o agente. Tá aqui o agente. O agente tem que ser competente, uma pessoa natural ligada ao Estado e que em nome deste desempenhe alguma atividade pública. É o agente público. Pessoal, é o seguinte, se você recordar de outras aulas, principalmente quando se estudou a administração pública, temos as entidades da administração pública, são pessoas jurídicas, lembram disso? Ora, uma pessoa jurídica é uma entidade abstrata, ela precisa de uma pessoa natural, uma pessoa física, que somos nós, que será você, agente público, que vai falar em nome da administração. Então, o agente público é aquele que faz o ato. Só que o agente tem que ter aquela qualidade, ele tem que ser competente. Competência, aqui vai uma coisa importante sobre competência, somente é atribuída por norma jurídica, especificadamente, Constituição Federal ou lei. Não podemos ter uma atribuição de competência por decreto, por portaria. Ou é a Constituição ou é a lei, tá joia? Então, competência é essa atribuição de poder público que é dada ao cargo. Você, assumindo esse cargo, pela posse, vai exercer essa competência. E só a competência do cargo, tá? Quando a gente for estudar a invalidade do ato, vai ver que agir fora da competência do cargo torna o ato nulo. Beleza? Legal, então. Essa competência tem algumas características interessantes. Vamos lá conhecer as características da competência. Primeiro, a competência é inderrogável, a competência é intransferível, ela é irrenunciável, ela é imprescritível. Vamos lá. Inderrogável, intransferível, irrenunciável, imprescritível. O que é que significa inderrogável? Significa que o agente não pode se livrar dela. Ele assumiu o cargo, ele tem que agora responder pela administração pública. Ou seja, essa competência não será revogada, não é a palavra correta, né? Como diz derrogada, ela não pode ser derrogada por ato do próprio agente público. Uma vez exercida a competência, desculpa, uma vez no cargo, tem o dever de exercer a competência, tá ok? O agente não pode dizer, não faça essa competência. Ela é intransferível. Ou seja, a competência do agente, a competência que o agente exerce é do cargo. Ele não pode transferir para outro cargo. Vamos ver que a competência pode ser delegada, mas não transferida. Irrenunciável significa, eu não posso dizer que ela não é do cargo. Eu não posso dizer que não a exerço, não a renuncio. E imprescritível significa, o fato de não exercer a competência, não significa que ela deixa de ter efeitos jurídicos, não é? A passagem do tempo não extingue a competência. Essas são as características da competência. Eu queria agora ir lá numa legislação, porque a gente está vendo teoria, tá ok? Parte dessa teoria do ato administrativo parou na lei do processo administrativo. Então, essa lei aqui. Opa, ainda não veio a lei. Agora, deixa eu passar aqui. Essa lei aqui. A competência é irrenunciável. Lei 9.784. De 1999, 9.784. A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Atenção, recado importante. Isso é teoria, teoria vale para concurso municipal e estadual federal, ok? Agora, essa lei que eu coloquei agora para vocês é uma lei que serve somente para os concursos federais. Porque é uma lei que tem incidência somente na esfera da União e suas autarquias, tá joia? É a lei do processo administrativo federal. Se bem que no âmbito dos estados não é diferente, tá joia? Essa ideia que a competência é irrenunciável, ela é bem geral. Todos os estados, eu imagino, eu não conheço, é claro, a legislação de todos os estados. Dos que eu conheço, é muito parecida para não dizer que é igual, tá joia? Então, parte dessa teoria já está na legislação. E nessa mesma lei, vem a ideia da delegação de competência. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O que é com essa delegação de competência? Lembra que a gente viu há pouco que a competência é intransferível? Então, vamos lá. Como é que você sabe quais são as competências do presidente da república? Você vai abrir a Constituição Federal e vai procurar o artigo 85 da Constituição Federal. Lá você encontra, são atribuições do presidente da república, as competências da presidência da república, tá aquela lista. O que seria transferir a competência? Seria pegar essa competência e entregar, ou seja, todo o artigo 85 da Constituição Federal, e entregar para outra autoridade, outro cargo. Isto é proibido, competência não se transfere. O que é permitido? Um pedaço da competência, uma função relacionada à competência, ser transferida temporariamente a outro agente público. O nome disso? Delegação de competência, tá ok? Então, grava a seguinte regra. No âmbito do direito constitucional, as competências lá estabelecidas na Constituição Federal somente serão delegadas se houver autorização expressa. Então, por exemplo, as competências do presidente da república que estão no artigo 85 da Constituição Federal, ele somente pode delegar aquilo que o próprio artigo 85 autoriza que se delegue, tá jóia? Agora, competências que estão no âmbito infraconstitucional, que é o caso aqui do artigo 12 da lei 9784. Olha só, essa competência determinada em lei, ela pode ser delegada desde que não haja impedimento, desde que não haja uma regra restritiva, tá ok? Então, gravou isso, pessoal? Competência do direito constitucional só pode ser delegada se há autorização na própria Constituição. Competência estabelecida em lei, ou seja, infraconstitucional, como regra pode ser delegada, a não ser que haja um impedimento, tá ok? Para dar um exemplo disso, eu vou continuar aqui na sequência, vamos no artigo 13 dessa mesma lei, da lei 9784. não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, tá ok? Isso daqui são meros exemplos, certo? Meros exemplos de competências onde a delegação é proibida. Então, como é que ficou no âmbito da administração pública federal? A competência pode ser delegada se ela é infraconstitucional, a não ser que ocorra situação como essa, não é? De proibição expressa da delegação de competência, tá joia? Então, falamos de delegação de competência, notaram que apareceu em algum momento a expressão avocação? Olha aqui o artigo 15 da lei 9784. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, vamos lá. Um exemplo de delegação autorizada na Constituição Federal. O presidente da República é a autoridade competente para nomear servidores públicos federais. Essa competência pode ser delegada a ministros de Estado, beleza? Delegação vai de uma autoridade para outra, geralmente de hierarquia inferior, mas não necessariamente. A avocação é o inverso. Uma autoridade ou órgão de hierarquia superior chama para si a responsabilidade daquele ato. Um exemplo que tem na Constituição Federal. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pode avocar processos administrativos que estão nos tribunais de justiça, ou seja, nas corregidorias dos tribunais de justiça. O CNJ pode avocar, ou seja, chamar para si a competência, ou seja, a responsabilidade de realizar aquele ato. Avocação e delegação são atos, não diria contrários, não é? Estão na mesma ideia, mas em situações contrárias, situações diferenciadas. Beleza? Competência é isso, tá ok? Vamos lá rapidamente, então, na forma. Forma. A forma é o revestimento exteriorizador do ato administrativo, ou, em outras palavras, o modo pelo qual esta aparece e revela a sua existência. Compreende a formalidade e o ato final, concepção ampla e concepção restrita. Forma é simples. Se você vai manifestar uma vontade, e o ato é manifestação de vontade, você tem que escolher uma forma para fazer isso. Você está falando, olha eu aqui falando para vocês, não é? Falar, forma verbal, mas às vezes eu tenho que ter uma forma escrita. Por exemplo, aplicar a penalidade de advertência, segundo a lei 8.112, tem que ter a forma escrita. A forma escrita é a preferencial, mas não é a única, tá ok? A forma escrita é a preferencial, por quê? Ela vai ser publicada, vai ser arquivada, fica formalizado, olha o nome, formalizada, vem de forma. Agora temos outras formas, por exemplo, forma gestual. Em tese, todo mundo aí que está me assistindo e que tem carteira de motorista, conhece todos os gestos de um agente de trânsito. Ou seja, esses gestos, forma gestual, comunica uma ordem administrativa. Já ouviu falar em forma pictória? Placa de trânsito é a picture, pix, desenho, forma. Aquela forma desenhada numa placa de trânsito comunica uma ordem administrativa. Então, forma é tudo isso. A escrita é a preferencial, mas não é a única forma admitida no direito, tá joia? Além disso, temos a finalidade. Finalidade é a moleza, pessoal. Finalidade é o seguinte, elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público. Carvalho Filho que falou isso. Requisito que impõe seja o ato administrativo praticado unicamente para um fim de interesse público. E daí nós conhecemos o desvio de finalidade, que é uma forma de abuso de poder. É muito simples. Você, no seu cotidiano, na sua vida pessoal, você realiza diversos atos jurídicos. Mas atos de teu interesse. Quando você vai num bar com os amigos e vai escolher uma boa cerveja para beber com seus amigos, não é? Ora, quando você faz isso, é um ato, uma prestação de serviço, compra e venda num bar, não é? É um ato jurídico pessoal, ou seja, de interesse pessoal. Agora, a administração pública não pode realizar esse tipo de ato jurídico. Os atos administrativos sempre têm que visar o interesse da coletividade ou interesse público. Então, esta sempre será a finalidade de todo ato administrativo. Satisfazer a coletividade, o bem de todos ou interesse público. Se por acaso um agente público pratica um ato administrativo para favorecer-se, ou seja, em proveito pessoal, ou favorecer um amigo, proveito de terceiro, ou seja, realiza, usa sua competência buscando o interesse privado, ou seja, a satisfação de alguém e não do interesse público, teremos um abuso de poder, teremos um desvio de finalidade. Legal? Continuando aqui então, o motivo. O motivo é o seguinte, o motivo ele antecede o ato, né? O motivo é o pressuposto de fato de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Trata-se da situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para a prática do ato. Portanto, é externa a este antecedendo. Seguinte pessoal, o motivo você vai fazer a seguinte pergunta. Por quê? Sabe criança chata que tem maneira de perguntar por quê? Pois é, isso é essencial, né, para ativar a curiosidade das crianças, dos adolescentes, toda hora perguntando por que disso, por que daquilo. Isso é importante, porque daí quando a gente ficar adulto e virar agente público, tem que perguntar também por que que isso está acontecendo. O motivo do ato administrativo. Por que que eu te nomeei? Ora, eu te nomeei porque tem vaga e você está na lista de classificação de concurso público. Esse é o motivo de fato para a tua nomeação. O motivo de direito, artigo 37 da Constituição Federal, combinado com a lei 8.112, no caso de servidores federais. O porquê que o ato é realizado é a situação fática que aconteceu no mundo, unida à regra jurídica que determina a realização do ato. Beleza? E daí aqui tem uma sacanagenzinha. Motivo e motivação são coisas diferentes, tá? Vou deixar aqui esse recado para vocês. Motivo versus... Motivação versus motivo, tá ok? Eu acho uma sacanagem quando os livros fazem isso com a gente. Motivação, na verdade, significa justificativa. Então daí por que que não coloca no livro justificativa ao invés de motivação? Dá uma salada na nossa cabeça, né gente? Vamos gravar isso daqui direitinho. O que é que é o motivo? Todo ato administrativo tem que ter motivo. Porque é o fato que aconteceu, pressuposto de fato, unido à regra jurídica. Motivo todo ato tem. Motivação é justificar de forma detalhada. Então, por exemplo, dispensa de licitação em caso de calamidade pública. O fato é a calamidade pública, a dispensa de licitação é o artigo 24 da lei de licitações. Tá aí o motivo do ato. Agora, para ele ser justificado, a motivação é explicar em detalhes o que levou à decretação da calamidade pública. Motivar um ato é justificar detalhadamente esse ato. Ou seja, é maior, é mais amplo do que um mero motivo. Legal, pessoal? E daí, todo ato tem que ter motivo? Sim. Todo ato tem que ter motivação? Daí tem briga na doutrina. Segundo a lei 9784, apenas os atos que essa lei determina que sejam motivados precisam de tal justificativa detalhada, tá ok? Esses atos são os seguintes, vamos lá. Artigo 50 da lei 9784. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, emitem o afeto em direitos, impõem o agravo em deveres, encargos, sanções, decidam processos administrativos, dispense ou declare inexigibilidade de processo licitatório. O que mais? Decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Em outro momento, em outra oportunidade, a gente estuda com detalhes a lei 9784, que é a lei do processo administrativo federal. Beleza, gente? Vamos encerrar essa conversa aqui dizendo, lembrando que na verdade eu já falei o que é, só lembrando que é o objeto. O objeto é o conteúdo, é onde nós vamos encontrar o efeito de criação, modificação e extinção daquele direito. É a essência do ato administrativo. Então, quando eu digo assim, você será nomeado, será não, você é nomeado, você é nomeada. A nomeação é o conteúdo, o efeito jurídico daquele ato. O que é que é o objeto do ato administrativo? O seu conteúdo. Alguns dizem assim, é o conteúdo eficacial. A carga eficacial do ato administrativo. Legal, gente? Então, nunca esqueça. Ato administrativo, manifestação bilateral de vontade da administração pública e tem como requisitos um agente competente, uma forma, uma finalidade, um motivo e um objeto. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Grande, grande, grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.